Bom dia! A aula de ciências hoje do 9º ano, nós vamos falar sobre as grandezas físicas e comentar um pouquinho sobre força resultante. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, na página 4. Então, gente, quando a gente fala de grandezas físicas, a gente está falando, na verdade, de algumas definições que servem para fazer com que nós entendemos, nós compreendemos melhor alguns conceitos que vão ser estudados daqui para frente com a física. E aí, existem dezenas, se não centenas de conceitos relacionados à física. Muitos deles a gente nem vai ver, muitos deles são voltados só para quem vai estudar física bem avançada, que não é o nosso caso, nem o meu caso. Então, a gente vai focar só naquelas grandezas, naqueles fundamentos que nos interessa, focando sempre o nosso currículo. E aí a gente tem, basicamente, aqui no 9º ano, dois tipos de grandezas físicas. Na verdade, não são dois tipos, né? São duas classificações de grandezas físicas. São as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. E aí, gente, é muito importante que a gente saiba enunciar, né? Definir o que é uma grandeza física escalar e definir o que é uma grandeza física vetorial, além de saber citar exemplos. Porque citar exemplos é muito fácil. Porém, a gente precisa saber definir, enunciar o que vem a ser grandezas escalares e grandezas vetoriais, que é o que eu vou passar para vocês ao pé da letra. Além disso, o meu objetivo é fazer com que vocês consigam, como sempre, identificar os tipos de grandezas que vocês vão vivenciar no cotidiano, que vocês vão vivenciar no dia a dia de vocês. Como sempre, eu volto a dizer, a física está presente no nosso dia a dia e o estudo da física é todo voltado para o nosso dia a dia, principalmente o estudo da física no nono ano, que é um estudo mais, digamos, teórico, um estudo mais... vivenciando o cotidiano, né? Então, vamos lá. Sabendo que as grandezas físicas se classificam em escalares vetoriais, vamos classificar primeiro, vamos definir primeiro as escalares, né? As escalares, gente, são aquelas que ficam perfeitamente definidas com um valor numérico, tá? Então, todas as grandezas escalares são, sem exceção, aquelas que vão ficar perfeitamente definidas com um valor numérico e a sua unidade de medida. Ou seja, são aquelas que a gente diz que são as mais simples. O que eu quero dizer com isso? São aquelas que a gente consegue dar um valor numérico e classificar ela. Então, eu tenho 2 minutos, eu tenho 36 graus Celsius. Então, isso é uma grandeza física escalar. Desculpe. É quando eu consigo definir pontualmente aquela grandeza. Então, quando eu dou um valor numérico perfeitamente para aquela medida, isso é uma definição de grandeza física escalar. E quais são os exemplos? Eu acabei de dar 2. Mas, temperatura, tempo, volume, massa, o trabalho de uma força que vai ser aplicada, tudo isso pode ser considerado uma grandeza física escalar. Já as grandezas físicas vetoriais, elas também, tá? Também têm um valor numérico e uma unidade de medida, tá? Assim como as escalares. Só que, elas, diferente das escalares, elas vão necessitar de uma direção e de um sentido, tá? Além delas serem representadas pelo número de medida, tá? E por um valor numérico, elas necessitam, obrigatoriamente, de uma direção e de um sentido. Se elas não tiverem uma direção e um sentido, elas não vão ser classificadas como uma grandeza vetorial. E aí, a gente tem um monte, como, por exemplo, a força. Toda força tem que ter um sentido e uma direção. Nós temos a velocidade, que tem que ter um sentido e uma direção. Temos a aceleração, temos o deslocamento e temos o campo magnético. Gente, grava bem esse exemplo, o campo magnético. Por que eu tô pedindo pra vocês gravarem esse exemplo? Porque o campo magnético, muitos alunos acham, mas o campo magnético tem força, tem direção e sentido? Tem. E vocês vão aprender isso lá no ensino médio. Um pouco ainda no fundamental, né? Mas muito no ensino médio, ok? E aí, gente, sabendo dessas grandezas, a gente tem que saber alguns conceitozinhos de força, né? A gente tem que saber, por exemplo, que ao aplicar uma força em um corpo, a gente sempre vai escolher três coisas. Toda vez que eu aplico uma força, eu tô escolhendo três coisas. Eu vou escolher a intensidade da força, a direção da força e o sentido da força. Logo, eu posso afirmar que toda força, ela é composta, ela é constituída de três elementos. Quais são esses três elementos? Intensidade, direção e sentido. Então, gente, toda força vai ser construída desses três elementos. Intensidade, direção e sentido. Então, toda força que eu for aplicar, eu, eu, o aplicador da força, vou estar escolhendo qual vai ser a intensidade dessa força, qual vai ser a direção dessa força e qual vai ser o sentido dessa força, ok? E aí, gente, a gente tem uma unidade de medida para a força, que é Newton, né? Que foi quem elaborou. E a gente representa pela letra N maiúscula. Então, força é representada pela unidade de medida N maiúscula. Sabendo disso, gente, desses três elementos, intensidade, direção e sentido que compõem a força, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 2 relacionada ao capítulo 2. Eu quero que vocês elaborem um esquema, tá? representando, tá? Uma força sendo aplicada com esses três elementos, intensidade, direção e força. Uma dica, tem na apostila. É só pesquisar e identificar onde está, ok? Quem quiser fazer da cabeça, pode fazer. Tem como. Aí eu vou corrigir e ver se está certo, ok? E aí, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre força resultante para finalizar a aula. O que é força resultante? A gente já sabe o que é força. Agora, o que é força resultante? Força resultante é a nomenclatura que a gente dá quando vai ocorrer uma ocasião onde várias forças vão atuar sobre um corpo, tá? Quando várias forças atuam sobre um corpo. Várias ou duas ou mais forças, né? E aí, gente, a gente pode subtrair ou somar essas forças. Quando isso acontece, a gente diz que está ocorrendo a força resultante. O que eu quero dizer subtrair ou somar essas forças? Eu quero dizer que a gente vai, por exemplo, vamos dizer que eu esteja empurrando uma mesa nesta direção. E uma outra pessoa esteja empurrando em uma direção oposta. Vocês conseguem entender que essas forças estarão sendo subtraídas? Porque eu vou estar aplicando, por exemplo, 100 N e a outra pessoa vai estar aplicando 50 N. Logo, essa mesa vai se deslocar no sentido que eu estou aplicando. Porque eu estou aplicando 100 e ele está aplicando 50. Só que essa mesa não vai se deslocar em uma força de 100 N. Porque vai subtrair os 50 que a outra pessoa está aplicando contra. Então, é 100 menos 50. Essa mesa vai se deslocar em 50 N. Agora, se a outra pessoa aplicar a mesma força, 100 vai se neutralizar e a mesa vai ficar na inércia. Agora, se essa mesa eu estiver empurrando nessa direção e outra pessoa empurrar a mesma direção, vamos dizer que eu esteja empurrando em 100 N e a outra pessoa empurrando a mesma direção em 50 N. Essa mesa vai se deslocar naquele sentido, porém em 150 N. Porque nós vamos somar as forças, porque está na mesma direção. Conseguiram compreender? Então, força resultante é quando várias forças vão atuar sobre um corpo, podendo subtrair ou somar essas forças. O que vai depender da direção em que são exercidas essas forças. Ok? Então, gente, eu fico acordando a atividade trivolutiva. E peço que vocês leem a costila, façam um resumo de sempre, que é importante. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.